Loafer Mike na coro whisky, um dos lançamentos em destaque atualmente aqui na Brogan. É uma versão repaginada do clássico loafer, caracterizado pela gravata no peito do pé. E nessa nossa versão mais imponente, mais moderna, a gente conta com o solado tratorado em EVA, que traz leveza e robustez para o sapato, e também com essa vira um pouquinho mais larga no preto, contrastando com esse couro lindo, cheio de brilho. Ele vai bem do casual ao mais alinhado.